pedir no teu decreto ajuda dos teus amparadores do anjo da guarda de um mestre que você confia mestre Sangerman, mestre Mória mestre Jesus, pede a proteção que alguém ligado ao trabalho deles vai estar ali junto com você te protegendo como um amparador e aí você não sai sozinho você já sai numa nova frequência se a tua intenção de se projetar é sair do corpo pra ver o que está acontecendo no apartamento do vizinho sinto muito, mas vai ficar complicado tua projeção primeiro porque o vizinho tem a egrégora dele e não vai permitir tua entrada e segundo que perde o sentido, porque eu vou fazer projeção somente para ficar bisbilhotando o que acontece na cidade, perde o sentido todo esse preparo é pra que você já vá pra um nível de frequência superior e comece através dessa relação que você vai estabelecer com seres que vibram nessa frequência o teu trabalho de autoconhecimento Naruto começou e comece Vikas o teu trabalho de autoconhecimento O que é isso?